Bom dia, bebedouro e toda a região. Hoje, nesta manhã de sexta-feira, estamos aqui na frente da Caixa Econômica Federal. Acabou de acontecer a assinatura de mais um contrato. Estou aqui com os clientes, o William e a Eduarda. O William e a Eduarda, fala um pouquinho para a gente qual a sensação de estar assinando na Caixa nesta manhã. A sensação é de muita alegria, realmente, muita felicidade mesmo. Estávamos ansiosos e esperando para esse momento, né? E hoje aconteceu. É a realização de um sonho e é muito bom. Não tem nem muito o que dizer mesmo. É muita felicidade. Vocês indicariam a Construtora União? Sim, sim. A gente indicariam a sim. Assim como a gente já indicou, outros colegas nossos já fecharam com vocês também. E vocês sempre me ajudam, dão todo suporte, tiram todas as dúvidas. Então, sim, a gente recomendaria. E você aí de casa, que nos está assistindo, que não realizou o sonho de ter a sua casa própria, procure a Construtora União. Estamos localizados na rua Francisco Inácio, número 98, esquina Cabrão Dão Veras. Dois quarteirões aqui da Caixa Econômica Federal. Venha realizar o seu sonho conosco. Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.